Oi, galera! Ana Paula Santana com mais um Papo Coaching aqui pra vocês. Eu vim, na verdade, ler uma frase de uma pessoa que eu descobri há pouco tempo na internet e amei, tá? Ele chama João Alexandre Borba e ele diz o seguinte, quem não se envolve, não se desenvolve. E eu fui refletir a respeito disso e a respeito do quanto as pessoas buscam por resultados e de fato o que elas estão fazendo ou o que elas estão deixando de fazer pra atingir esse resultado. E essa frase do João Alexandre Borba faz todo sentido pra mim. Quem não se envolve, não se desenvolve. O número de pessoas que querem sucesso, querem sucesso, mas pouco se envolvem com os seus projetos, com as pessoas que podem trazer pra você, de repente, mais negócio, enfim, mais fechamento de contratos, é incrível, tá? O quanto as pessoas, elas não se envolvem, mas elas querem resultado. E isso é algo que eu sempre fiz, tá? Eu tenho um amor muito grande pelas atividades que eu desenvolvo, então, assim, eu realmente me envolvo, eu realmente me entrego pra ajudar essa pessoa ou milhões de pessoas a resolver ali a sua situação. Então, e esse se envolver, de repente, é curtir um post que a sua cliente fez, de repente, eu, no caso das mentorias, é muito comum, eu tô sempre ligada naquilo que os meus alunos, que os meus clientes de coaching estão fazendo. Então, qual é a minha obrigação? E não é nenhuma obrigação, eu faço mesmo porque amo, tá? Eu vou lá, comemoro junto, curto junto, e eu percebo que isso me faz ficar cada vez mais próximo dos meus clientes, eles curtem a beça, tá? E aí, o resultado acontece, ok? A empatia acontece, o resultado é melhor do que o esperado. Então, quero dizer pra vocês, procura se envolver mais, procura se envolver mais pra que, então, o seu resultado seja cada vez melhor. Se envolva com o seu projeto, se envolva com as atividades da sua casa, se envolva mais com a sua família, se envolva mais com os seus projetos profissionais, porque quando você se envolve, você se desenvolve, tá bom? Você tem resultado. Isso é uma prática, pra mim, incrível, e que eu pratico, ó, há muito tempo. Quanto mais envolvida eu tô com o meu cliente, com os meus projetos, com a minha família, com tudo aquilo que eu faço, o universo conspira e me faz ser cada vez melhor e faz com que os meus resultados sejam mil vezes melhores, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!